Gente, meu nome é Roberto Calisto e eu tive uma ideia legal. Esse é um pilão, para quem entende de madeira, esse pilão é de uma madeira chamada amarelinha. E ela só tem no norte do Brasil. Na verdade, ela não tem mais. Ela foi extinta, acho que os caras fizeram muito pilão dela. E como eu vi uma vez um americano postar algo desse tipo, ele queria ter uma casa. Ele foi trocando, trocou uma caneta, trocou não sei o que, trocou uma bicicleta, trocou um disco. E ainda até ele conseguiu o que eu queria. O meu objetivo de estar filmando esse vídeo é de eu conseguir dois mil reais para fazer a minha viagem. que eu quero ir daqui de onde eu estou, de Natal, no Rio Grande do Norte, até São Paulo, depois que acabar essa pandemia. E como a gente ficou tudo parado aqui, então eu estou sem dinheiro para fazer essa viagem. E daí eu bolei. Falei, vou pegar as coisas que eu tenho de mais valor. Até a minha esposa falou, por que você vai vender? Você tem um valor sentimental para isso daí. Então, o meu sentimento agora está me falando que se eu tiver dois mil reais para mim fazer essa viagem, eu vou ficar muito mais tranquilo. E também eu não sei como é que vai estar lá em São Paulo a hora que eu chegar. Então, assim que liberar é estar. Ele é um pilão de uma madeira que eu já te falei, amarelinho, né? Que não tem muito. E você vai ficar muito feliz se você tiver esse pilão. Por quê? Porque ninguém vai ter um pilão igual o teu, de madeira amarelinha. É uma relíquia, né? Talvez você encontre em alguma tribo lá no Amazonas. Mas vai ser difícil, porque era isso daqui que pertencia ao pessoal de uma tribo. Então, lá você ainda encontrava essa madeira amarelinha, que é a melhor madeira para pilão que tem. Esse pilão deve ser mais velho que os meus dois irmãos juntos. Então, eu estou vendendo ele por dois mil reais. É o primeiro lance. Quem dá mais? Quem dá mais, liga aí no meu zap. E você vai estar ajudando a bombar o meu canal, né? Se inscreve aí, dá um like e vamos ver se você vai ser o dono desse pilão aqui. E ninguém vai ter um pilão igual o teu. Isso é de mil novecentos e que já é dinheiro. Roberto Calixto, direto de Natal para vocês. Dá um like, se inscreve aí no meu canal. E vai e vou...